Fala galera, beleza? Só pra lembrar vocês rapidinho aqui que tem um Encontro Auto Super agora dia 22 de setembro aqui na José Maria Whittaker, não precisa pagar pra entrar, só levar um quilo de alimento que a gente vai doar pra uma instituição que esteja precisando, tá? O link do encontro tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Valeu! Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Galera, se você curtiu o canal, por favor, não deixa de se inscrever, dá um joinha aí se você puder, tá bom? O que a gente vai fazer hoje aí, Felipe? Cara, a gente vai arrumar aquela cagada do radiador. Peraí, você não precisa da chave. Nossa, meu! Tá cheio d'água, né? Ainda tá cheio d'água? Caceta, puta, que pecado, isso aqui não pode, cara. Olha isso aqui, ó. Olha, ó. Um saco. Ah, velho. É a borracha, velho. Não pode trocar essas borrachas, é uma merda. E agora, cara? Sério? Puxa aí. Nossa, tá limpo aqui. Tá limpo, né, velho? Que nojo. Bom, por que que a gente vai continuar insistindo aqui nesse motor, galera? Porque ele não quebrou. Porque não, não só isso, não só isso, tá? Porque o que tá aqui agora, cara, o outro tava parado ainda na retífica, a gente tá gastando com outras coisas, a gente vai segurar um pouquinho. Vamos fazer o próximo track day com esse daqui ainda, tá? Não dá tempo, acho que, de trocar também. Não, não dá, cara. Vamos botar... Dá pra soltar esse radiador por aqui? Vamos ver. Cara, é um grampo aqui. Isso aqui é só... É, é só puxar. Não, não, cuidado, cuidado. Não tem que puxar assim, velho. Calma, eu sei puxar. Bom, enquanto o Felipe tá arrumando ali, ó, a câmera, é o seguinte. O que a gente vai fazer nesse carro pra ele ficar pronto pro próximo track day? Bom, obviamente, consertar aqui o radiador, certo? Vocês lembram que tava vazando, o motor supraqueceu no último track day. Segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai ver por que o carro não tá subindo pressão, tá? Ou seja, a turbina tá aqui, tá tentando mandar pressão, não tá chegando pressão pro motor. O que que pode tá acontecendo? De duas, uma. Ou a válvula Westgate, que é a que controla a pressão da turbina aqui na caixa quente, tá zoada. Ou o atuador da Westgate não tá legal, tá? Então vai ter que trocar também. E o que mais a gente vai fazer? Só ver o negocinho que o Felipe falou que tava meio estranho a traseira do carro. Então a gente vai ver essas três coisas antes de ir pro próximo track day. Será que tem água no radiador? Senão a gente vai fazer uma lambança aqui, hein, tá? Tem? Tem? Tem. Não sei se vai ter conserto isso aqui não, viu? É. Reganhou demais, mano. Vamos ver, vamos ver como vai ser. Vem? Vamos levar agora lá pra roubar. Vamos levar do Jorge? Vamos levar do Jorge. Vamos lá. Vamos ver se tem conserto lá. Você acha que tem conserto isso aí? É só o caixa só? Não, aqui ó. Ah, no meio aí dá. Nem no meio? Dá sim. Dá? Dá. Fica pronto o pano. Agora tá. O que que você faz? Isso aqui é água mesmo? Aí você vê se tá vazando em algum lugar, é isso? Eu vou com uma pressão, hein? Aqui o senhor fez o que? Só uma solda? Ah, soldei e preenchei porque queimou, né? Queimou as pistas aqui, ó. Com o maçarico, né? Ah. E queimou as pistas. Eu peguei aqui pra preencher. Legal. Ah, bom, hein. Nossa, cara. Nós dois no outro ponto. Eu dois no outro lugar. Aqui tem mais um. Aí você fez a água? Espera aí, vamos ver. Tchau. Tchau. Onde é esse negócio? De novo. Toda vez. Parece que esse carro nunca quebrou na sua mão. Cara, eu nunca lembro onde é esse negócio não. É aqui? Ah, Jesus, velho. Cadê? Aqui. Cadê? Bom galera, a gente pegou o radiador, o Christian quer participar do vídeo também Só que ele ficou preso na jaula Vai segurar até os 18, é, até os 18 Bom, vamos montar aqui o sistema Vamos lá, será que já não furou só de ter ficado parado ali, cara? É capaz, vamos ver Tá tomando remédio, Fera? Cara, tô, é foda Aqui ó Ô, só uma coisa, a gente levou o radiador pra lá com tampa ou sem tampa? Não sei também A gente levou o radiador pra lá com tampa, não foi? Foi você que pegou o radiador na mão Ah velho, não faço a menor, você só lembra, cara? Não lembro que eu comei hoje de manhã, só como lembrar aquele dia Você colocou ele lá Ai, cagadas Ah velho, já começou dando merda Eu não lembro Cadê a tampa? A tampa tá aqui, né? Se tivesse aqui Eu sei que você colocou dele no carro, mas aí é improvável Não? Eu sei o carro, não Não, não colocou Ou seja, vamos o radiador com tampa pra lá e o cara devolveu sem tampa Boa chance Carabéns É, isso ia tá aqui, cara, ia tá aqui em cima É bom É isso Bora, vambora Bom, aproveitar enquanto o Felipe foi lá buscar a tampinha onde a gente mandou fazer o conselho E vou consertar aqui a lâmpada do farol aqui, cara, tá solta E galera, cara, quem souber, aonde a gente consegue uns faróis desses aqui, legais, por favor, dá um toque É a única coisa de estética do carro que tá faltando hoje ainda, tá? Bom, a tampa tava na nossa cara Daí, meu caminho, eu pensei assim, nossa, Lucas, otário Daí eu liguei e achamos a tampa O que você tá sentindo agora, Felipe? Ela tava aqui, ó Cara, eu tô me sentindo um pouco de Lucas na minha vida Sério, galera, a tampa tava exatamente aqui, ó Eu ainda vim aqui e fiz assim, eu olhei pra ver se ela não tava aqui, ó Pois é A tampa aqui, cara Bom, ainda bem que não é uma cobra Bom, nesse meio tempo, cara, eu consertei o encaixe da lâmpada ali que tá horroroso Cara, a gente fez aqui, ó, um remendo bem porco, ó Sim Isso aqui é um serviço horroroso Certo, sei lá, não recomendo, certo era trocar Mas... Certo, ó Por que que não trocamos? Não trocamos porque vai ter swap de motor, então vai gastar duas vezes É isso aí Certo, um radiador desse não deve ser fácil de achar, porque esse é do 1.6 Isso Aê, boa, meu Daí Beleza, tem mais lá? Obrigado Obrigado E aí Aê, Woooo O que é isso? Agora é só esperar, depois a gente espera esfriar, dar uma conferida se baixou mais um pouco. E levar o carro embora para fazer uma revisão para o Track Day, é nóis!